Mário, como você vê a desestatização do Porto? Eu vejo como uma necessidade, sobretudo como uma necessidade e evidentemente um avanço. Nós temos desafios muito grandes aqui para o Cluster Santista, desafios de natureza, de infraestrutura mesmo, de investimentos maciços, necessários e inadiáveis, que com a atual governança e com a atual situação fiscal que nós temos, estariam prejudicados. O Cluster Santista hoje responde praticamente por um terço do volume de cargas com maior valor agregado no país, portanto estratégico e o que nós estamos fazendo basicamente é colocar uma autoridade ou uma administração portuária privada, mas como um longa-manos do Estado. O porto continua sendo público, ele continua tendo o caráter de porto organizado, ele continua sendo um porto da União, ele vai ser concedido a uma administração privada, ao final da concessão retorna ao governo, nós não estamos vendendo o porto. E é importante citar que nós vamos ter uma regulação atuante, o porto não perderá esse caráter de atender as cargas que lhe demandarem, não vai ser apenas um negócio para dar lucro, continua tendo um caráter socioeconômico relevante. É importante que a gente deixe isso bem claro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti